Você no calça? É pra Jesus! É, tira rápido o seu olho pra tirar o meu arreiro Peço pra que não vejo que eu não vou me curar A palavra tá escrito que naquele dia Todo o seu peito se trofará A palavra tá escrito que naquele dia Todo a rica confessará Caça meu sapato pra sentir a minha dor Caça meu sapato pra saber como é que eu tô Caça meu sapato pra saber como é que é Caça meu sapato pra saber como é que é Caça meu sapato pra saber como é que eu tô Caça meu sapato Caça meu sapato que você vai sentir Amigo, o que eu passei? Já vai até aqui Deus que me ajudaram Você com calça meu sapato Faça meu sapato pra sentir bem a dor Faça meu sapato pra saber como é que eu tô Faça meu sapato pra saber como é que é Como dói o calor no pé Faça meu sapato pra saber como é que é Como dói o calor no pé Tira a trave do seu olho pra tirar o meu arreiro Pensa pra que não junte que eu não vou bem lugar A palavra tá escrito que naquele dia Todo jovem se preparar A palavra tá escrito que naquele dia Toda linda vai estar Faça meu sapato pra sentir bem a dor Faça meu sapato pra saber como é que eu tô Faça meu sapato pra saber como é que é Como dói o calor no pé Faça meu sapato pra saber como é que é Como dói o calor no pé Só calçar meu sapato Eu lhe convido pra você calçar meu sapato Esse é o seu O meu mais bom Sucesso pra Jesus Calça meu sapato É pra Jesus Aleluia Eu lhe convido pra você Beto que a gente vai falar o meu sapato Eu lhe convido pra você Eu te dico Eu te digo E aí